Quando eu conheci o Marlon, foi um momento perfeito. Eu tava precisando de algo novo, algo que fosse desafiador, sabe? Eu deixei a minha família, deixei os meus amigos, o meu trabalho, deixei tudo que eu tinha na minha cidade pra seguir uma vida nova num outro país. E eu acho que, sinceramente, isso tudo valeu muito a pena, porque eu amo o Marlon e apesar da gente não ter se visto pessoalmente, mas a gente já tinha certeza do que a gente sentia um pelo outro. Ela é a mulher da minha vida porque ela me faz ter vontade todos os dias de lutar pra termos uma vida linda e maravilhosa e tudo por ela. Por isso que ela é a mulher da minha vida. O Marlon me passou a segurança. A família dele me passou essa segurança. E eu acho que é tudo que a gente precisa quando a gente vai ter uma mudança radical. É se sentir seguro em relação à pessoa. E ele fez exatamente isso. Ele é uma pessoa amável, uma pessoa agradável. Ele sempre procura me tratar da melhor forma possível, fazer tudo por mim, fazer com que eu me sinta à vontade em qualquer lugar. E isso pra mim é muito importante. E ele sempre me comporta e fala que tá comigo e que não precisa me preocupar, que a gente vai passar por todos os dias. E eu acho que isso é a parte mais importante. É, eu te amo muito. Acho que eu já cansei de te falar isso. E você já deve ter cansado de ouvir. Eu sou muito feliz por a gente construir algo que é a coisa mais bonita, que é uma família. E eu espero que isso possa ser apenas o início de todas as coisas maravilhosas que vão passar pela nossa vida. Espero que em breve a gente possa crescer como pessoas e crescer na nossa família também. E dar continuidade à nossa geração.